Existe uma linha extremamente tênue entre sabedade e loucura. É endêmica para todas as culturas. Sou a Terry. Adorei seus olhos. É o Dr. Maccles? Sou. Sou o detetive domicílios Lucas Boyd. Duas crianças estão mortas. Foram massacradas como porcos. Sabe o que são essas escritas, não sabe? Aqui eu tomo o poder. Aqui eu me torno o poder. Meu Deus. É um ritual realizado para um resultado específico. Pessoas que pagam pelo multi estão em busca de poder. Eu quero uma com lindos olhos. Para ele, são um só negócios. Esses dois primeiros, ele fez só para se preparar. Milhares de crianças estão desaparecidas ao redor da Europa. Ele está fazendo a mesma coisa aqui. Está com medo, não está? É o nosso cara. Vem, vamos lá. Oh, coadre. Só queria poder ver a cara dele. Tudo o que eu vejo agora é um monstro. Turma, cuidado. Ele pode estar vindo atrás de você. Temos dois policiais mortos. Larga a faca! Morte. Crime e poder. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri